Fala aí, Ivan. Bom dia para você, para a Mayara, para a Sheila e para os nossos ouvintes. São 315 prédios na região da 25 de março, o maior centro de comércio popular até o aberto em todo o país. Nesses 315, 69 tem o AVCB, que é o Auto de Verificação do Corpo de Bombeiros, o que representa 20% do total. O que é esse AVCB? É um laudo de segurança contra incêndios. Mostra que aquele edifício, aquela edificação, melhor dizendo, é que não precisa ser apenas um prédio. Lojas também precisam ter esse tipo de laudo. Mostra que esses lugares têm uma certa segurança contra incêndios. Tem o sensor de incêndio, tem saída de emergência, tem uma rápida acessibilidade para viaturas, um corpo de bombeiros, caso seja necessário. E segundo os próprios homens da corporação, esse tipo de laudo evita que incêndios de uma grande magnitude aconteçam, como a gente viu na semana passada. Nesse incêndio, nos quatro edifícios que foram atingidos, nenhum deles tem esse laudo de segurança. Isso é obrigatório por lei. Inclusive, pode render multa de até 10 mil reais. O Corpo de Bombeiros já aplicou diversas, centenas de milhares de multas desde 2019, o que soma mais de 2 milhões de reais para edifícios de vários cantos da cidade de São Paulo. A gente sabe que a 25 de março está vivendo um momento de transformação. Esses prédios viraram estoques de materiais para as lojas que ficam nos andares inferiores. E esses materiais, muitas vezes, são inflamáveis. Plástico, tecido, roupas, artigos para a festa. Ou seja, fazem com que as chamas se propaguem de uma forma ainda mais rápido, como a gente viu na semana passada. Muito importante ter esse laudo. E apenas 20% de todas as edificações que formam a 25 de março tem esse alvará de segurança contra incêndios que é feito pelo Corpo de Bombeiros. Ivan.